Entrando em campo, você acompanhando com exclusividade ao vivo, inclusive em alta definição, em HD. Temos execução do hino nacional brasileiro aqui. Muito boa, bonita essa festa que tá sendo organizada. Agora você tá vendo a seleção brasileira aí, posando. Mano Menezes, começa o comando de Mano Menezes na seleção. Os Estados Unidos mais uma vez adiantam São jogadores, valeu o talento ali do ganso Neymar O Mano gritou o seguinte aqui, tá muito curto esse toque Ele quer que de vez em quando vire o jogo Os portugueses não entenderam porque o Davi não foi pra Copa do Mundo Impedimento do Neymar Marca do impedimento de Neymar Tá sendo apresentado agora Esse tipo de jogaço Pato pede cruzamento, tem cruzamento Bola vem pro Neymar, caiu na jogada com o Spector Aos poucos o time começa a se soltar Aos poucos Neymar Do jeito que ele gosta faz o toque pro Ramirez Aparecendo como elemento surpresa pela esquerda Lembrando que o Ramirez no esquema do Mano É o segundo volante Neymar, ganso Atenção, Ramirez, fechou pelo meio Puxa a jogada pela esquerda Neymar, dá no Mano, 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 ele é perigosíssimo Neymar, o toque Pro Neymar, na linha de fundo Howard É escanteio pra seleção brasileira Mano, Davi Neymar por um lado Cobrança do Ganso por outro lado Zero Estados Unidos, zero Brasil Neymar faz a cobrança na primeira trave A tentativa era pro Davi Luiz Robinho pede André Santos se apresentou Pro Ganso, pro Neymar Lá vem o garoto Ganso André Santos Neymar Pedalou, passou pelo Spector Lá vem Neymar, pela esquerda Travou O Spector passou Neymar no cruzamento Deu uma pegada ali no Donovan Luiz, o Mano tá concentrado Realmente todos os detalhes Vem pra cima do Spector Será que o Spector conhece o Neymar? Agora chegou uma tobra de marcação ali Com o Bedoya No Mano a Mano O Neymar vai passar com facilidade Tá no Mano a Mano Vamos ver Neymar faz o toque Pro Ganso Sai a tabela Neymar dentro da grande área Perdeu o ângulo Faz o cruzamento Na direção do Pato A África do Sul O mesmo aconteceu com o André Santos Neymar Esse é Alexandre Pato Vem pra cima da marcação Neymar Bateu na direção do gol Bateu colocado O Howard faz a defesa Você vê o Brasil Concentrando um pouco mais O seu jogo pelo lado esquerdo Tura pela esquerda André faz o cruzamento Pro Neymar Gol É do Brasil Neymar Tem muito estrela o garoto Fazendo a sua estreia Na seleção principal Neymar É gol brasileiro A jogada começou pela esquerda Você viu ali o Mano Neymar De cabeça No canto Sem chances pra Howard Neymar Primeiro jogo pela seleção principal Primeiro gol O Brasil tá na frente No talento de Neymar Neymar O autor do gol Vai dando o Brasil Neymar 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 André Bill Luiz Neymar André Santos De novo Neymar Erra o passo O que mais o Mano vai querer Nesses 5 minutos de final É tocar a bola 1 Brasil 0 Estados Unidos Temos 42 no primeiro tempo Neymar Pro meio Pro Guns Pro Neymar Tá bonito Neymar Driblou Bateu pro gol Howard Neymar 1 Brasil 0 Estados Unidos Gol de Neymar André no cruzamento Temos quase 44 no primeiro tempo Sempre bom começar com vitória Começar com bom futebol Essa é a estreia de Mano Menezes No comando da seleção Robinho Paulo Henrique Ganso Neymar Neymar voltando com Daniel Neymar Ramires Brigos O corpo protege Faz o toque na frente Esse é Neymar Robinho Ótima roubada do Ganso Lá vem Brasil Ganso Pro Neymar Na grande área Consegue o cruzamento Gonzalez chega na marcação Escanteio André Santos Neymar De novo Neymar Lá vem o garoto da vila Bom toque no meio Pro André Chegou no Robinho Levantou a cabeça Achou o Daniel Livre na direita Lá vem Brasil Cruzamento Pato de letra Neymar Olha a sobra Faz Robinho Faz Robinho na trave Primeiro tempo Ou seja Não está sentando em cima Da vantagem Olha a jogada A furada do Pato Vem o Robinho Bate de efeito Neymar Spector chega na marcação Esse é Robinho Ganso André Santos Pato pede o cruzamento Bola curta pra Neymar André Abrindo com o Neymar Aqui na esquerda Pedalou Veio pra cima Neymar Beleza de bola Pro André Robinho Pediu o cruzamento Pro Robinho Sobra na entrada Da grande área Bradley Já desarmado pelo Thiago Pressão brasileira Neymar Mais uma vez Com o André Capricha André Tem cruzamento Na segunda trave Pato Chegou Robinho Pro Pato Na entrada Olha o cruzamento O Vitor sai bem do gol Neymar Pato Pro Neymar Sempre com a marcação Do Spector Ele volta o lance Com o Alexandre Pato O Brasil troca a passe E a torcida Gritolet E lá vem Neymar Cortou Tá no mano a mano Pedalou Neymar Bateu Defendeu Foi no passe Na troca de passes Mano gosta Evidentemente Não só o Mano né Todo mundo que gosta De um bom futebol Tem que gostar Desse tipo de jogada Foi anulado Pela marcação brasileira Robinho Lá vem o rei da pedalar Lá vem Robinho Toca no meio Sai a tabela Robinho Vai pra Neymar Robinho Torcida Gritolet De novo Gol agora Vinícius Segundo tempo Mas vai ser ótimo Pra seleção brasileira Esse é Robinho Neymar Portanto Pro torcedor do Santos Vem a Rio Quarteto Santástico Dois já foram embora Faz os mais antigos Voltarem no tempo Em que nos anos 60 O Santos era a base Da seleção brasileira Assim como o Botafogo O Santos e o Botafogo Dividiam esse papel Hernanes André Santos Pela esquerda Aqui tem o Neymar Que tá atuando muito bem Esse é o jogo André Santos Neymar Robinho Neymar disparou Condição legal Neymar Ficou cara a cara Neymar Tocou Defendeu O goleiro O goleiro O goleiro Em campo Ederson Vai entrar no lugar Do Neymar Que sai Aplaudidíssimo O melhor em campo Tá saindo aí Você tá acompanhando Estreou na seleção Como se fosse gente grande Foi o grande nome Dessa partida Entra o Ederson Muita vontade O ficar à vontade O que passou pra gente Que vocês estavam à vontade demais Vocês já esperavam Ficar tão à vontade em campo Ganso e Neymar hoje Bom Eu não esperava né Mas acho que O Mano deu total liberdade Pra gente jogar nosso futebol Nosso futebol alegre Que a gente mostra dentro do Santos E foi isso que a gente mostrou dentro de campo Neymar vem cá Provavelmente você pensou Sonhou com um gol Em estreia de seleção brasileira Mas de cabeça Esperava isso? De cabeça não esperava não Mas graças a Deus saiu né Saiu o gol Então tá tranquilo né E como você disse A gente estava muito à vontade Porque esse elenco Deixou a gente à vontade Não só o Mano Menezes Como a comissão técnica O restante de jogadores Então acho que ajuda bastante Agora não só estiveram à vontade Com essa camisa O Neymar com a 11 E você com a 10 Essa 10 não pesa não Ganso? Muita responsabilidade né Mas graças a Deus Eu assumi E pôde mostrar todo o meu talento Dentro de campo É só bola pra frente agora E agora como é que foi Quando o Mano escalou Vocês três Você, Ganso, Neymar, Robinho A gente teve a entrada do André Também no segundo tema Mas enfim Isso ajudou vocês? Ajudou ter o Robinho ali por perto? Porque vocês conhecerem tanto o Robinho E por jogarem junto já com ele Um tempinho Ajudou bastante A gente vem já do Santos Nesse trio Então junto com Não só com o André Como o Pato Também conseguiu Entrosar bem Então isso ajudou bastante Mano, deixou vocês à vontade, Ganso? Desde o início Desde os treinamentos Nas conversas também Ele deixou vocês Ele fez questão de Tentar pelo menos Deixar vocês Não muito ansiosos Nervosos Com uma estreia Foi desde a Da nossa chegada Desde o gol Do Brasil pra cá Ele já deixou a gente bem à vontade Conversou Conversou com Com todos os garotos Só disso, joga a bola Que vocês sabem jogar E é só mostrar dentro de campo E geral assim Não digo peso das costas Mas em relação à pressão Em relação ao expectativo Mas tira um pouquinho Da ansiedade que tinha de estreia Agora fica mais tranquilo? Ah, de estreia Já tirou Já saiu Agora tudo mais tranquilo Tá bom Vamos agradecer aqui O Neymar e o Ganso Que estão saindo Vamos pro vestiário Volto com você, Luiz Estreia inesquecível Pra esses dois Saem abraçados Ali atrás O Rodrigo Paiva Chegaram pra ficar, né Luiz? Chegaram pra ficar, né?